Olá, nessa terça-feira o encontro tá de olho no golpe da mudança de número. Os criminosos pegam uma foto sua, atribuem essa imagem a um novo número de celular e tentam roubar dinheiro dos seus amigos se passando por você. Depois a gente vai mostrar como não cair nessa cilada, viu? E olha, acabou o prazo pros fabricantes se adaptarem às novas regras pros rótulos. Você vai ver como informações corretas nos produtos são fundamentais pra nossa saúde. Tudo isso e muito mais, nove e meia da manhã, logo depois do Bom Dia Brasil, tá esperando você. Tchau, tchau.